Fala galera, olha só, hoje tem react do primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, Atlético-Paranense-Palmeiras E vocês vão ver aí um pouco da nossa reação, daqui a pouquinho a Júlia tá chegando aí também pra assistir o jogo aqui com a gente, né? Tamo junto Ai, vai, vai, tu é esta! Meu Deus! Não pode perder esses gols, véi! Caralho, vai! Meu Deus, véi! Frotinha tá aí, Curitiba Ele foi, ele já não, ele foi Frotinha! Como é que ele fez? Você quer? É assim Aqui Falta! Meu Deus! Frotinha tá bem jogada, né? Boa no chão, por enquanto, mais e quando uma outra chegada mais dura Mas também nada assim, nada mais Violeta, frotinha, final de torneio Aí, meu Deus do céu! Onde é o senhor? Com parte de vontade, de qualquer forma, o Palmeiras continuou jogando bem Tá caçando o rabo aí, né? Tá caçando o rabo, eu vi! Valentino! Caçando o fulinho Palmeiras, pensa que o Atlético Paranaense é o Flamengo, né? É só a imaginagem, é vermelho e preto Pensa que é o Flamengo E taca deles, mano Olha, não é ensaiado, ó Meu Deus do céu Não é nem pequenininho assim O Flamengo parece um guarda-roupa Na bola Na bola Cu, ceviche Cu, cu, ceviche Cu, ceviche O nome dele Cu, ceviche Parece o nome lá Ceviche Sai bola Sai bola Sai bola Ah, merda, mano Ah, não, mano Não, 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 não Ah, não, valeu Está impedindo Bicho Oi, Gelba Vé Não, velho, foi bom Gol legal, mano Não Gol legal Vai dar, mano O Vá vai dar, o gol foi legal Vai dar, o caminho tem um doque Aqui, a bola foi da cabeçada pra ele direto Anula Anula, meu filho, anula Vai Oi Vai olhar Deu gol, velho Deu gol? Está confirmado o gol Fila Alberto Valentim Isso Portanto Davi Belans Gol Do Atlético Paranaense Sai da frente Um lance com 1 a 0 Para o Atlético Paranaense Tem jogo ainda Tem jogo Vamos empatar Pegou Pegou Não sujou, não Vai Vai, Dudu Ali, Dudu Levanta a cabeça Meu Deus Vai, Dudu Rony Rony Arso Meu Deus Vai, Veiga Oh, meu Deus, Rony Meu Deus, Rony Cadê ele? Cadê ele? Vai Vem Meu Deus Bola Will Smith Gol Will Smith Bolaço Ai, ai, mostra a palmeira Caramba Will Smith Vai, Caramba O maluco no pedaço Bolaço Beijinho pra câmera Tá com raiva Tá com raiva, né? Ligou putinho Olha, segura a bola Pelo amor de Deus Bota a bola pra cá, não Vamos Mais um jogo Rafa, não te quer Vai Por favor Vai, vai, vai Aqui, Dudu Olha, gente Levanta aqui a cabecinha Vai Vai Ai, meu Deus Caralho Caralho Não foi no final, mano Caralho Run Run ia fazer um golaço, velho Cara, eu tirei um ar Vai pro chute Vem Filho do primeiro tempo Segundo tempo O bicho vai pegar Vai, Run Caralho Sai não, vai Wesley Não tem o pé Não tem o pé Não tem o pé Ai, não Só um detalhe Mais um detalhe Do que tá acontecendo Nesse segundo tempo É penalti não, não é? Não, Palmeiras Com três atacantes Com o que a gente fala Mais Sai 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 Oxi Meu Deus Não, Veiga Não, Veiga Sai Não, Veiga Por que tu fez isso, não, velho Bolaço do cara Do Marlos Porra, por que, Veiga Caralho, mano A bola era pra frente Veiga tocou na bola A bola sobrou pro cara sozinho, velho Que merda, mano Bolaço, velho Bolaço Boa, bolaço Boaço Boaço E aí, Loutinho Eu falei Não vai mijar não Não mija Não mija Não mija que vai ter pênalti Veiga vai fazer o gol Vai, Veiga Vai, Veiga Vai, Veiga Vai, Veiga Gol É 23 É 23 É 23 É 23 Vamos, vamos Respeita Acabou É isso aí, galera Olha só 2x2 O resultado Não vem a vitória Mas ficou com sabor De vitória É isso aí, galera 2x2 Quarta-feira que vem Verdão na cabeça Tamo junto Vem cá, Julio Manda um beijo pra galera Aqui Vamos lá E decida Recorpa